Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna, sou advogada especializada em concursos policiais e hoje eu vim trazer para vocês a informação de um caso real e prático, né, de um candidato que foi reprovado nos exames de saúde, os exames médicos, né, por ter possuído uma fratura no tornozelo. Então, ele fraturou o tornozelo, fez uma cirurgia e no momento em que ele foi realizar o exame médico, ele acabou informando a respeito dessa cirurgia, né, e foi reprovado. Bom, como vocês já sabem, quando a gente fala a respeito de recurso administrativo, basta fazer uma pesquisa aí em diário oficial que vocês vão perceber que é praticamente impossível localizar um recurso administrativo que foi deferido, né. Então, ele protocolou o recurso administrativo, foi indeferido e posteriormente ele acabou protocolando aí uma ação judicial, né. Quando a gente fala também a respeito de exame médico, é sempre importante destacar que tem-se a necessidade de uma prova pericial, porque o candidato ele vai argumentar falando que ele tem a aptidão física ali para o exercício da função, mas a polícia militar vem destacando, falando que quando o candidato já fez alguma cirurgia, enfim, existe aí um prejuízo, né, que talvez ele não tenha nenhuma impossibilidade hoje, mas futuramente possa vir a ter e aí existiria em tese, né, um prejuízo para a administração pública, um prejuízo para o Estado ao fazer essa contratação. Então, é obviamente que fica a palavra de um contra o outro e a única pessoa capaz aí de trazer luz aos fatos seria um perito, uma pessoa imparcial, né. Então, nesse caso em específico, um médico ortopedista. Em todos os processos, a maioria dos candidatos possuem a gratuidade, então essa perícia ela é encaminhada ao IMESC, né, que é um órgão aí que trata a respeito de perícias médicas, é um órgão que trata a respeito dessas perícias, tanto em concurso, perícias trabalhistas, enfim, e eles fazem de maneira gratuita por conta dessa gratuidade processual que já foi concedida anteriormente. Então, aqui foi a mesma coisa, né, a polícia militar trouxe a contestação com um laudo, fundamentando essa reprovação, né, e posteriormente abriu um prazo aí para a defesa apresentar a réplica, juntar laudo médico particular e solicitar essa perícia médica. O juiz encaminhou esse candidato para fazer essa perícia aí no IMESC, o laudo pericial ele veio de maneira positiva, só que mesmo vindo de maneira positiva, a sentença ela não acolheu os pedidos do autor, né, então acabou julgando como improcedente, ou seja, esse candidato perdeu o processo em primeira instância. Só confirmar aqui com vocês, porque vocês gostam muito de saber qual foi a vara, né, então nesse caso foi a sexta vara da Fazenda Pública, julgou improcedente, e aí obviamente nós acabamos optando por recorrer, apresentamos aí o recurso de apelação, e na segunda instância esse processo foi distribuído para a primeira Câmara de Direito Público, e os desembargadores optaram por reformar essa sentença, ou seja, anular essa reprovação com a seguinte fundamentação. Quando a gente olha aqui para a praimenta, eles falam o seguinte, candidato eliminado na fase de exames médicos por possuir fratura no tornozelo, pedido de anulação do ato administrativo de eliminação, cabimento, motivo de eliminação que se revela desproporcional e irrazoável, laudo pericial no sentido de que a referida condição não afeta atualmente o desempenho das funções policiais precedentes, e aí trata a respeito do pedido de danos morais, enfim, que não foi conhecido, mas isso a gente também pode falar a respeito no próximo vídeo, né, porque vocês também têm dúvida com relação a esses pedidos de danos morais, mas com relação à reprovação, esse candidato teve essa reprovação anulada, voltou para o concurso e com toda certeza já foi nomeado e empossado. Então, se você conhece alguém que foi reprovado nos exames médicos, encaminhe esse vídeo para essa pessoa, e se você tem alguma dúvida também, fico à disposição para responder nos comentários. Não se esqueçam de curtir o vídeo, de se inscrever no nosso canal para que esse tipo de conteúdo continue chegando até você, tá bom? Muito obrigada e até a próxima.